Vamos ali para a praia deserta, vamos ter um barbaco, para modelos sexys para o barco. O Américo perdeu o cartão, tenho que cuidar o meu dente. Mas pá, confesso que foi das melhores noites que eu já tive. Vamos reencontrar-nos com uma pessoa que vocês conhecem. Foi muito bom estar aqui com o pessoal todo. Bom dia. Bom dia. Então, como é que dormiste? Epá, dormi bem, mas estou um bocadinho dorida nas costas. Olha, eu nunca dormi tão bem na minha vida. Mano, que bom. Epá, tão bom, juro. Eu quero comprar o Tesmat, obrigatoriamente. Como é que é meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Bom dia, finalmente acordámos mesmo a sério, já saímos do carro. Dormimos esta noite aqui. Nada mais nada menos do que o par de estacionamento do par de campismo. Mas pá, confesso que foi das melhores noites que eu já tive. Pá, dormi mesmo, mesmo bem. Estranhamente confortável. Um acordar único. Bem, vamos ter com os rapazes agora. Eu liguei para o Américo e ele era o único que estava acordado. As outras pessoas estavam a dormir. Então, vamos lá ter com eles, que é para começarmos a acordar. E a fazer merda. Let's go. Bem, agora já estou aqui com os rapazes. Eu cheguei aqui às tendas e a primeira coisa que eu me deparei foi... O rival está a dormir sem colchão. Podes, por favor, explicar-me porque é que tu não tens um colchão e estás a dormir na pedra? Porque não tenho colchão e estou a dormir na pedra. Mas está a ser incrível. Rapazes, estávamos aqui a falar sobre irmos numa viagenzinha de barco desde as 5 da tarde até às 10 da noite, onde vamos passar por praias onde só podes ir de barco e comida à descrição, comida e bebida... Não dá spoiler. Já, não vamos dar spoiler. Fiquem atentos ao vlog. Vamos agora dar um mergulho e depois vamos arrancar. Não salta do vídeo. E se saltar? Prejudica a saúde. Tem que comprar super cola 3 para colar dentes. Vamos arrancar, mas é. Siga. Rapazes, o ruivo está desdentado. Temos que fazer o quê? Arranjar super cola, senão está tudo lixado. Bora lá. Siga. Boa tarde. Boa tarde. Olá. Bora lá procurar esse assunto. Super cola. Cão? Já. Pessoal estão ansiosos para o barco. Bora. Vamos comprar água. Silvestre. Água silvestre para um gajo silvestre. Queres super cola? É ali. É na entrada, é super cola. Ok, obrigado. Pessoal, fomos ajudados. Não fala mal. Isso tem que ser, tem que ser. You know what I'm saying. Fácil. Fácil. Missão concluída. Tenho que colar o meu dente. Como vocês podem ver, esse dente aqui está f***ido. Passo 1. Retirem a cola da embalagem. Passo 2. Furar a cola. Já furou. Passo 3. Aplicar a cola. Passo 4. Colar o dente. Uou, estás a colar na minha pele. Oh, mano. Passo 5. Secar o dente. Passo 6. Colocar o dente na boca. Dá lá um sorriso. Rapaz, eu só me questiono. Como é que estes suís guardam estas mansões de tenda? Eles guardam isto onde? Construção civil. Ontem à noite, quando eu fui à casa de velho, eu estava tipo a olhar para as tendas. Eu tipo, fora, suís. Imagina dormir naquela tenda. Deve ser mesmo confortável. Parece que estás no Ritz. Olha, vou ser atropelado. Vou ser atropelado. Sabe o que é que eu ia dizer agora? Eu ia dizer, xé, pequena. Eu ia dizer, xé, tem pequenas. Eu renasci. Tu não renasceste, Dasha? Porque nós vamos à piscina. Eu não vou à piscina. Sente-se bué. A sujidade na água. Está a sentir o mesmo? Um bocadinho. Estamos aí na piscina. Já demos um mergulho. A água está mesmo, 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 mesmo. Carregada de calcário. Sabiam que as águas com mais taxa de calcário são as algarvias? Em todo o país. Pessoal, vamos reencontrar-nos com uma pessoa que vocês conhecem. Tudo bem? Ai, deixa-me dar um abraço. Margarida está aqui no Campinho Albufeira. A Tunís é uma só um fã no Instagram. Ah, sim? Vamos fazer um... Como é que é? O Manel está maluco por ti, não tens noção? Manda-me mensagens. Margarida é qualquer coisa. E ele está sempre assim. A Cátia, pá, a Cátia é muito fixe, meu. A Cátia é muito fixe. É, tem ali aquela personalidade. Mas a Margarida é qualquer coisa. Tem de ir lá à visita e tal. Aí, temos mesmo que reencontrar-nos todos. Já vão arrancar para cima. Bem jocas. Tchau, tchau. Boa viagem. Ok, pessoal, para quem não sabe, a Margarida viajou connosco para o Tenerife há uns tempos. Veio com a Cátia e viemos com o Manel e nós éramos um grupo e fizemos vlogs todos os dias em Tenerife. E pronto, encontramos a Margarida aqui no mesmo Campinho que nós. Foi essa a coincidência. Temos de carregar um Mac senão não vai haver vídeo hoje, rapaz. Qual vídeo, qual vídeo? O vídeo do desabafo, minha mano. Está aqui. E há, rapazes, estamos aqui à espera de ser atendidos. Ah, saudades, saudades. O Américo perdeu o cartão, temos de carregar o Mac. Vamos só acelerar este processo aqui dentro. O Gonçalo perdeu o meu cartão. O Gonçalo perdeu o teu cartão. Estou ainda mais preto que a outra, mas está segredo. Bem, vamos encontrar um sítio para almoçar e vamos tratar de ver dos bilhetes do barco. Porque o tempo está a passar e ainda não tratámos disso. Temos de ir lá ver dos bilhetes na recepção. Eu acho que é só para sair na costa com a comida à descrição, acho. Ah, com a comida à descrição, mas nesta hora já não aconselho. Já, fomos tratar ali dos bilhetes. Já reservámos, agora falta nos pagar, mas eu esgotei o dinheiro daquela máquina a levantar 200€ e agora vamos embora. Vamos carregar o carro daqui a 15 minutos, mas vamos aproveitar esse tempo para fazer umas compras para comer. Estávamos a contar ir a um restaurante comer, mas acabámos por vir aqui ao Lidl por causa de carregar o carro. Vamos então lá dentro buscar umas coisas. Vou-vos mostrar o que é que eu vou comprar no Lidl para almoçar. Vamos fazer também, vamos fazer também. Para beber, nós não podemos filmar aqui já agora. Para beber, eu acho que vou escolher somali. Por como é que não escolhes um grande? Panos balanos. E aí rapazos, lanche e tizona. Acabámos por escolher então um folhados com um recheio de pizza e um casetinho. Humm... O que achaste a isto aqui? Um polhado misto com carne. Escolhado misto... Hã? De queixo e fiambro, já sabes. Não, tu também levares de carne. Meus putos, acabámos de chegar aqui à marina da Albufeira. Faltam 5 minutos para as 5. Nós temos que estar lá meia hora antes. E nós ainda nem sabemos onde é que fica a agência deste... desta atividade... Vamos ver como é que é este barco. Estou mesmo à espera de ver que andei à garloxa feira. Estão capazes? Acabámos de fazer o check-in no barco? Não, temos de estar todos aqui para conseguir fazer. Ah, ok. Então é isso, estamos à espera do casaleiro para poder fazer o check-in no barco. E digo-vos já, não sei se isto vai ser grande cena. Acho que vai ser grande cena. Tudo bem ou o quê? Tudo bem? Sempre. Como é que é? Ah, não pode ser. Olha, bem-vindo. Obrigadão, obrigadão. Bem-vindo. Posso tirar uma foto para mim? Claro que sim, claro que sim. Claro que sim. Bora fazer o check-in. Aqui é rapaz, vamos fazer o check-in. Estás com o casaleiro. Já temos o barco em vista, é que ali ao fundo parece-me estável. Eu só quero chegar, instalar-me e aproveitar a viagem. Obrigado. 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 Rapazes, vamos check-in então lá em cima. Vamos só esperar que a Dasha meta as sapatas. Porque ela acho que já não é o estilo dela, afinal. Comenta lá, tu há bocado disseste que o teu estilo agora era andar de saltos fosse onde fosse, até jogar ténis. Estás a tirar os saltos, porquê? Não, porque tenho aqui muitos buracos e fico bem preso, porque esse salto é bem fininho, tipo. É, rapazes, vamos lá checar então o andar de cima do barco. Tu já percebeste porquê? Eu acho que acabei de perceber, neste preciso momento, o porquê de ser um clichê levar modelos sexys para o barco. Porque tu tens montes destas escadas e quando tu passas, que tens sempre visões privilegiadas sobre o que vocês sabem. É verdade, eu não estou a brincar, isto é bem possível que seja real. Ok, temos aqui o bar. Isto é bar aberto, portanto é tudo incluído. Vocês pagam 80 paus, vêm para aqui e bebem o que vocês quiserem e comem também. Ya, é isso. Sem razão nenhuma a cara da pessoa que anda a fazer as filmagens todas, todas shaky. Estás a banar porquê? Estás a banar porquê? Rapazes, estamos aqui no barco, os rapazes já se serviram. Estou com uma cervejinha, eles estão com sangria. Vamos, um brindinho, um brindinho. Esta cerveja está bem morta, mas sabes o que é que está vivo? Leonbeth Casino Online, porque este é o patrocinador deste vídeo. Tens o comentário fixado aqui em baixo para utilizares o link, registar, apostares e tens o dobro do depósito, até 500€, no teu primeiro depósito, mais destes 50 free spins em certos slots. Estamos prestes a chegar à praia, vamos fazer um barbecue na praia e nunca se sabe, este bilhete aqui foi 80 pau. Pode haver a chance de tu apostares 40 paus no Aviator, duplicares e vires aqui experimentar isto. Joel, não percas a casa! Américo, aceitas levar no a**? Aceito, aceito, eu aceito tudo, tudo! A sério? Mas aceitavas levar de 3 homens das obras grandes brancos? Com certeza! Com quantas f*** já levaste nos últimos anos? 19! Ok pessoal, chegou a hora, já te fizemos o recoleto de salva-vidas para podermos ir para a água. Vamos ali para a praia deserta, vamos ter um barbecue, vamos lá ver o que é que eles têm lá, espero que tenham camarão. Américo, não queres sair pela hélice para termos picanha no barbecue? Já, estou a curtir, acho que ainda vou curtir mais de comer, que eu já estou todo seco. Não sei o que eles chegámos aqui a uma ilha privada. Estamos aí a chegar na fila, minhas mano, estou cheio de fome, minha mano. Estamos aqui a pegar no tabuleiro, prestes a ser servidos, que eu estou cheio de fome. Obrigado. Pode ser, pode ser, aceito, não quer estar aqui também. Obrigado, mano, obrigado. Já voltamos a filmar porque o mamão não está a dar. Não ama o meu pedido, seu cão! Olha, olha! E aí rapazes, estamos a curtir muito, acabámos de comer agora. E está a ver um espetáculo de fogo. E eu agora vou lá ver aquilo mais de perto, que se vierem aqui ao Algarve e tiverem a oportunidade de passar cá na Marina da Albufeira. Isto aqui é tipo 80 euros por pessoa, comida de inscrição, tudo, e vêm aqui para este espaço mesmo, isolado de tudo, com churrasco, música, ensinamento, é muito fixe mesmo. Grande cena, grande cena. Vai se queimar, c******! Vai se queimar, c******! Muito fixe, muito fixe. Meus cães, este dia chegou ao fim, divertimos-nos imenso. O fogo foi muito bom, a comida foi ótima. Para relembrar uns bons momentos todos juntos e nunca está... Para, afasta a câmera! Foi muito bom estar aqui com o pessoal todo. Já não estávamos assim à boeda de tempo, mesmo tantos na mesma casa, sempre está toda a gente a fazer a sua coisa e nunca estamos conectados sempre. E aqui estávamos todos a fazer a mesma coisa, sentíamos muito mais, sentíamos a amizade muito mais forte e, sem dúvida, juntos somos mais fortes. Sem dúvida, também gostei muito de dar um mergulho aqui nesta praia que nunca mais vou ver, provavelmente. Mas sim, vamos agora para o barco, vamos descansar, espero que tenham gostado do vlog, deixem like, comentem, subscrevam, ativem as notificações para não perderem mais vídeos aqui no Algarve. Muito em princípio, é pá, eu não gosto de dar 10 cenas e depois não os fazer, mas muito em princípio, vamos para a Itália amanhã, carro, que lá está aquele negócio que eu vos falei do carro, muito em princípio vamos comprar um Porsche. Bom descanso e até amanhã! Fiquem vivos para o próximo, seus cães! Eu sou o Jajão! Jalara, meu irmão! Obrigado! Quando é que ele entrou para o outro lado? Aí és tu! Ricardo! Ricardo! Quem manda aqui o charoto é o Ricardo, grande gajo, se vocês vierem aqui, é o melhor que aqui está, não há dúvidas! Olá! Obrigado!